Música Os livros que eu escolhi têm a ver com a minha história como leitor e o primeiro deles foi a série de livros de histórias que Origines Lessa fez acerca dos mitos greco-romanos, não só Odisseia, como nesse livro aqui que tem o Palácio de Cice, as sementes de Romã e o tosão de ouro. Escolhi o Ixing, que é o livro das mutações, que muita gente pensa que é apenas um oráculo, mas que, na verdade, é um livro completo, que pega vários aspectos da vida e da espiritualidade humana. E, por último, escolhi o Um Paraíso Perdido, que é o livro de Euclides da Cunha, um livro que ele queria ter escrito, mas não teve tempo de escrever, e que é uma coletânea de ensaios e textos que ele fez após a ida dele ao Acre e que ele esperaria poder escrever. E ele disse isso, quero escrever meu segundo livro vingador, que irá se chamar Um Paraíso Perdido. Acredito que devo grande parte da minha experiência de vida, muito menos ao que eu vivi pessoalmente, empiricamente, pragmaticamente, e muito mais ao que eu vivi graças aos livros em mundos completamente maravilhosos. Essa oportunidade de viajar, seja pelo interior dos Estados Unidos, seja através dos mundos da mitologia greco-romana, enfim, a oportunidade de viver muitas e diferenciadas experiências, e, para mim, pelo menos na minha experiência pessoal, de forma muito superior ao próprio cinema. O Origines Lesson, inclusive, tem muito isso, né? Ele te leva, através dos vários livros dele, para universos inusuais. Memórias de um Cabo de Vassoura, você vira um cabo de vassoura. A possibilidade de entrar dentro da Grécia Antiga, que é um universo, um sistema de pensamentos muito estranho. Aquela viagem de Ulisses, de dez anos de volta para casa, parando em lugares extraordinários, ciclopes, monstruosos. O Origines Lesson nasceu em 1903, no estado de São Paulo, filho de um historiador, jornalista e pastor protestante. Na juventude, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde cursou Educação Física e tornou-se instrutor de ginástica. Em seguida, ingressou no jornalismo e publicou seus primeiros artigos na imprensa. Posteriormente, morando em São Paulo, trabalhou como tradutor e publicou seus primeiros contos. Tem uma vasta e importante obra, Infanto Juvenil, incluindo adaptações de clássicos da literatura mundial para o público jovem. O Palácio de Circe foi até muito impactante por conta da contradição entre a beleza e a violência. É quando Ulisses, com toda a turma dos seus marinheiros, chega a uma ilha, estão perdidos, não sabem mais qual o caminho para Ítaca e vão atrás de encontrar alguma coisa. Até que, mais na frente, eles encontram, então, um palácio. Um palácio deslumbrante, maravilhoso. Ficam super animados com aquilo, principalmente quando são recebidos por mulheres lindas. Uma, então, era maravilhosa, a mais poderosa de todas, que se apresenta como Circe e convida eles a entrarem e servem um banquete. Eles estavam completamente famintos e perdem completamente a compostura. E como eles estavam se comportando como porcos, tanto no que diz respeito a comer, quanto em relação às mulheres, eles começam a se transformar em porcos. E quando ele percebe, então, o que estava acontecendo, que Circe, na verdade, era uma feiticeira, ele vai para cima de Circe e obriga ela a desfazer aquele feitiço que tinha feito. Mas Circe, nessa altura do campeonato, está apaixonada por ele e tenta convencê-lo a ficar por bem, ao que ele recusa também, porque se ela era capaz de fazer aquilo com pessoas como os homens dele, não poderia ficar ali. Além do que, ele continuava determinado a chegar à Ítaca, na ilha do seu coração, onde sua esposa o esperava, apesar de todos os pedidos de Circe, então ele decide continuar a jornada dele. Uma coisa muito legal da Odisseia é que, na realidade, não é, a gente costuma dizer, a Odisseia é as aventuras marítimas de Ulisses, né? Quer dizer, então Ulisses deixa Troia e vai vivendo aventuras até chegar em Ítaca. É isso, mas um grande lance do poema é que, na realidade, essas aventuras são apresentadas porque, em Ítaca, o reino de Ulisses, as pessoas comentam coisas. Disseram que Ulisses passou por tal ilha, foi visto acolá, etc. Então, as aventuras marítimas de Ulisses acontecem para o leitor ou para o ouvinte porque as pessoas contam, elas elaboram, elas meio que inventam. A história vai para frente, vai para trás, não é uma história linear, vai acontecendo depois isso e aquilo. A gente entende isso, mas é porque os caras estão se contando, não só em Ítaca, mas em diversas ilhas. Se comenta o quê? Que Ulisses não voltou. Dez anos, um período tão longo quanto o da própria Guerra de Troia, levaria Ulisses para chegar a Ítaca. A viagem foi dura, cheia de imprevistos. Navegando nas frágeis embarcações daquele tempo, dava-se por feliz quando encontrava uma ilha ou porto amigo, onde seus homens podiam descansar e se divertir, ao mesmo tempo em que ele renovava as provisões de água e comida para continuar. As histórias do origem ilessa foram muito importantes para mim. Algumas vezes, na escola, eu fui levado a contar as histórias do origem ilessa na sala de aula. Eu acho que ali, naquele momento, eu comecei a compreender a oralidade das histórias, mesmo das histórias escritas. E, de alguma forma, também comecei a me preparar para ser professor, coisa que seria anos depois. Como é que eles inventaram a civilização grega? Entre outras coisas, eles inventaram porque eles começaram a unir histórias. Então, começa uma rede de histórias onde todo mundo pode meter a colher. Contanto que você haja como um poeta, melhora a história. Se a Helena era linda, então vem um poeta, um aedo, um cantor e diz da beleza de Helena. Aí a gente fica impactado. Só que vem outro e fala também da beleza da Helena, mas coloca tantos detalhes, tal riqueza, que a Helena ainda fica mais linda. E aí a Helena fica a mais linda do mundo. Os gregos têm uma maneira muito interessante de compreender o que é a eternidade e o que é a morte. Dizem os gregos que, quando você morre, você chega à porta do inferno, do Hades, ali tem duas fontes. Se você tiver que voltar à vida, você, então, tem que beber da fonte do esquecimento. Mas, aquelas pessoas que já viveram muitas vidas, os espíritos mais antigos, que fizeram todo o seu processo de formação e de evolução espiritual, na forma como os gregos entendiam, essas têm o direito a beber da fonte da memória. E aí você ganha o direito de voltar à vida ainda uma última vez, lembrando todas as suas vidas passadas. A eternidade é a memória. Você lembrar é ser eterno. Você ser lembrado é a forma de se eternizar. que eu acho que a grande ânsia de qualquer escritor é permanecer para além da vida. Então, essa história, qualquer cara que retorna com aventuras, retorna para a sua casa, para a sua família, para o seu reino, é Ulisses. Então, o cinema está repleto disso, a literatura está repleta, o teatro, etc, etc. E aí E aí E aí E aí O segundo livro que eu escolhi é o I Ching, o livro das mutações, porque esse livro me acompanha desde que eu estava na faculdade, desde que o conheci, e ele me deu uma alternativa de compreensão de vida, que é a minha religião matriz, católica, não satisfazia mais, e nem a minha religião divergente, que era Umbanda e Canoblé, também já não alcançava mais. Então a sabedoria oriental, essa possibilidade de compreensão de uma espiritualidade não antropomórfica e não maniqueísta, que não dividisse as pessoas em bons ou ruins, se tornou muito importante na minha vida. O I Ching, ou o livro das mutações, é um dos mais antigos livros do mundo. Ele é composto de várias camadas, de textos escritos por diversos autores e sobrepostos ao longo dos anos. O I Ching chegou até nós através do trabalho de Richard William, que traduziu o texto para o alemão. Essa importante edição é de 1923, e a partir dela foram feitas diversas traduções do texto para outras línguas. Me apresentaram o I Ching enquanto um oráculo, uma forma de saber o futuro. E foi através dessa forma simplória que eu me aproximei do livro. E além de jogar o I Ching como oráculo, eu comecei a descobrir que eu precisava estudar esse livro e que eu podia então começar a considerá-lo de outras formas, porque ele de fato não é apenas um oráculo. Segundo os mestres do I Ching, qualquer conhecimento fechado em si é um oráculo. A Bíblia pode ser usada como oráculo, a Kabbalah. A função oracular é você usar o I Ching através das varetas, das moedas, para obter uma informação que você não tem. Então, um oráculo completo feito com I Ching seria você ter uma técnica de gerar a figura e depois de analisar a figura. O I Ching é formado por seis linhas, um hexagrama, que representariam seis etapas. Essas seis etapas são, na verdade, formadas por duas partes. É um hexagrama formado por dois trigramas. São 64 hexagramas que se supõem representarem as 64 situações principais do universo. São 64 situações no universo, mas formadas por seis linhas, que podem ser de dois tipos. E além de ser dos dois tipos, podem ser móveis ou não. Então, você chega quase a milhares e milhares de possibilidades. O I Ching é um livro de história, um profundo livro de história de uma civilização que nós desconhecemos também, que é a civilização oriental e que é extremamente sábia no seu arranjo do mundo, da vida, da compreensão do universo. Ele é um livro de filosofia, porque do I Ching veio toda a escola de Confúcio. Confúcio foi um dos autores desse livro também, além de outros. E também é um livro de ética, de política no sentido da ética. Quando ele fala do caminho do homem superior, ele não está negando a vida ou a existência do homem inferior. Ele só está dizendo, olha, é possível você buscar um caminho que te leve a uma maior consciência, uma mais clara consciência. Para quem não sabe, Itaixi Chuan nasce do I Ching, o termo Yang Yin vem do I Ching, os cinco elementos vêm do I Ching, a compuntura nasce do I Ching diretamente. Ele é a espinha dorsal filosófico-científica de uma religião muito antiga, de mais de 7 mil anos, chamada Taoísmo, que tem na China. Lá na Bíblia, diferentes autores escreveram ao longo do tempo, e cada um assinou a sua parte. Aqui não, aqui tem quatro autores, pelo menos quatro, só que as partes deles estão entremeadas. Eles escreveram um a 5 mil anos atrás, outro a 3 mil anos atrás, outro a 2.500 anos atrás, e ele continua sendo reescrito. Uma grande dificuldade de se traduzir coisas no chinês é que a língua chinesa, a língua coreana e a língua japonesa são ideogramas. Como o próprio nome está dizendo, além de ter um significado, tem uma ideia. Você tem na língua chinesa o bom, o não bom e o mal. No Tao Te Ching, que corresponderia ao Novo Testamento do Taoísmo, tem traduções absurdas. Quando está dito um homem não bom faz assim, é invariavelmente traduzido como um homem mau. Quando o homem não bom é apenas aquele que não está no caminho de se tentar evoluir a consciência, ele não quer dizer que ele seja mau. Toda vez que você lê um nome, pelo nome parece que é uma resposta ruim, é fruto da dualidade pesada da nossa língua. Os nomes em chinês são absolutamente neutros. Quando o I Ching bombou no Ocidente da Europa, Alemanha, alguém falou, mas olha só, essas linhas partidas e quebradas lembram o zero e um da matemática binária. E mais incrível, em livros muito iniciais do I Ching, as figuras de seis linhas eram formadas por zeros e uns, uns em cima dos outros. Daí consta que perguntaram ao Leibniz se ele tinha conhecimento de que o I Ching lidava com zeros e uns. Para quem não sabe, é a matemática de zeros e uns que permite que o seu celular funcione. Tudo que é eletrônico, essa câmera que está filmando a gente aqui, digital, é digital, porque ela transforma tudo em zeros e uns para processar. O Leibniz disse que tinha conhecimento do I Ching. Então, ele desenvolveu o zeros e uns do I Ching numa outra direção, criando uma matemática que desenvolveu toda a nossa ciência atual. A civilização ocidental foi lá no ensinamento mais sagrado do povo fuxi, pegou a parte científica que permite a gente chegar nos confins do universo. Uma nave vai para Marte por causa da matemática de zero e um. E esqueceu lá a parte oculta que leva a gente aos confins de nós mesmos, que é a parte oracular. Com o passar do tempo, você compreende o calendário, você compreende as estações, você compreende a organização das sociedades, as relações familiares, tudo através do I Ching. O I Ching é o livro das mutações, daquilo que não permanece. E por conta disso é que ele pôde permanecer até os dias de hoje. A vida inteira, eu sempre entremeei os momentos de trabalho com a oportunidade de ler ficção. Esse prazer despertado pela aventura, pelo mergulho, pelo transporte, ele acaba te possibilitando o próprio hábito de ler em si, que te facilita um monte de coisas. Na vida acadêmica, você passa períodos em que você se vê na contingência de ter que ler livros mais teóricos, mais conceituais. O campo da arqueologia, que depois de formado em história, eu acabei trabalhando com a arqueologia durante muitos anos. O tipo de leitura é muito mais árida, porque é muito mais técnica. A grande arte do escrever, porque você pode fazer arte escrevendo sobre história, ou escrevendo sobre arqueologia, ou fazendo um relatório de viagem que é completamente burocrático para os fins a que se destina, impregnado de arte. E é exatamente esse o desafio que Euclides da Cunha parece que se impôs. Naquele português meio barroco que ele usa, eu sempre lembro disso, ele compara uma estrada de seringa, que é uma estrada cheia de pequenas estradas a ela interligadas, com um polvo desmesurado. Quer dizer, é uma imagem completamente improvável, mas que cabe na prosa euclidiana. Euclides da Cunha nasceu em 1866, na Fazenda Saudade, no Rio de Janeiro. Aos 17 anos, escreveu seus primeiros poemas em um caderno, ao qual deu o título de Ondas. Cursou em engenharia militar e passou a escrever para o Estado de São Paulo, jornal engajado na campanha republicana. Nove anos depois, como correspondente do jornal, cobriu a quarta expedição contra Canudos. A partir de sua vivência em Canudos e de seus estudos de campo, para as reportagens sobre a expedição, reúne material suficiente para o que seria sua grande obra, os sertões. A Cunha nasceu em Canudos e de seus estudos de campo, O Euclides da Cunha tem uma escrita muito poderosa. Ele foi um homem extraordinário, de uma vida muito intensa. E tinha vivido uma experiência extraordinária, que era a Guerra de Canudos, que resultou nos sertões, que é um dos maiores livros da literatura brasileira. E imagino que ele se perguntou, e agora? Será que eu cheguei no topo? Não há nenhum outro desafio ainda maior que eu possa me submeter? E logo em seguida, o sertão ensaiou no final de 1902, início de 1903. Já no início de 1903, numa carta Coelho Neto, ele revela, olha, estou doido para dar um passeio no Acre. E ele quis ir para fazer aquilo que ele explicitamente falou numa outra carta, e escreveu o segundo livro vingador dele. O primeiro livro vingador, que tinha sido a vingança do Brasil interior, que até então nunca tinha sido vista pelo Brasil, foi Sertões. Agora era hora de vingar a outra maior parte do Brasil, que até então nunca havia sido vista pelos brasileiros, que era a Amazônia. E quando ele volta, depois de toda a experiência criana, ele então começa a fazer uma série de ensaios, alguns deles reunidos no livro A Margem da História. E ele então começa a dar o tom de denúncia que provavelmente o livro dele teria, que seria O Paraíso Perdido. Atentei outra vez nos baixios indecisos, nas ilhas ou pré-ilhas, meio diluídas nas marejadas, e vi a gestação de um mundo. O que se me afigurava um brassejo angustioso era um arranco de triunfo. Era a flora salvando a terra numa luta onde vislumbra uma inteligência singular. Por toda a banda, alongando e retorcendo os tentáculos flexíveis dos mangues em urdiduras inextricáveis. Em cujas malhas infinitas, o lodo quase diluído, vai transmutando-se em solo resistente. A gente não tem noção hoje, mas a Guerra do Acre, a Revolução Acreana, foram quatro anos, entre 1899 e 1903, que os brasileiros do Acre, ao arrepio da vontade do governo brasileiro, lutaram para serem do Brasil contra os bolivianos e os peruanos, engendraram então uma guerra enlouquecida e completamente improvável. O Acre era território, formalmente, do rio Purus ao rio Acre, era território boliviano. E do rio Purus ao rio Juruá, era território peruano. Acontece que os rios que vão para dentro do Acre, eles são muito mais facilmente navegáveis a partir do Brasil. Naturalmente, quem veio para o Acre foram os brasileiros. Então, os brasileiros chegaram ao Acre, povoaram o Acre durante o ciclo da borracha, a época em que a borracha valia tanto quanto o ouro. Quando a Bolívia tentou tomar de volta o que era dela, fez uma guerra. Mas os brasileiros conseguiram forçar que o governo brasileiro, então, reconhecesse que o Acre era do Brasil. E isso levou a uma negociação de um tratado de limites entre o Brasil e a Bolívia, mas restava ainda a questão peruana. Então, tão logo acabou a negociação com a Bolívia, antes de começar a negociação com o Peru, foi formada uma comissão binacional para percorrer o rio Purus, para checar exatamente até onde ia a ocupação brasileira e a partir de onde começava a ocupação peruana. Quando Euclides da Cunha chega ao Purus, é um estado de guerra o que está acontecendo na região. E o comandante peruano, que era um militar peruano, vem com esse espírito beligerante para fazer a comissão junto com Euclides da Cunha. Então, o tempo todo, ele tenta sobrepujar, ele tenta humilhar, ele tenta prejudicar o trabalho do Euclides da Cunha, porque esse era o estado de espírito na época. Então, chega um ponto que Euclides conta que eles não tinham mais condição, não tinham mais condições físicas, mentais, de continuar o caminho. E ele sentiu aquilo no coração dele, olha, acabou. Deste modo, ao chegar à Curanja, restavam-nos apenas sete homens. E vinham estropiados, com os pés sangrandos, corroídos das areias, porque durante a subida, numerosíssimas vezes, tivemos que arrastar as canoas, vencendo sucessivos bancos oriundos do extremo esgotamento do rio. Além disso, compreendi logo que, mesmo para número tão reduzido, éramos nove, ao todo, os nossos gêneros eram escassos, não dariam para dois meses. reduziam-se a quatro latas de leite concentrado, duas de chocolate e três quilos, no máximo, de carne seca. E estávamos em pleno deserto. Um dos ritos de passagem mais importantes para os índios é exatamente quando deixa de ser criança e se torna adulto. Eu acho que, no nosso caso, seres urbanos, esses ritos de passagem são, em grande medida, cumpridos por esses livros que permeiam a vida da gente. Tchau, tchau. Uma realização Fundação Roberto Marinho e Canal Futura E aí